Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando agora mais um Bom de Garfo, o programa mais gostoso de TVEJA, que hoje está aproveitando uma passagem relâmpago de um chefe que não é de São Paulo. Arnaldo, quem temos o prazer de receber hoje? Olha, ele veio de longe. Eu queria começar a história contando que com apenas 23 anos, ele foi eleito chefe do ano em Belém, né? Pela Veja Comer e Beber Belém. E repetiu o feito ainda outras duas vezes, né? A história dele passa por outros locais. O diário The New York Times o selecionou, o indicou como um dos jovens talentos inovadores pelo trabalho que ele faz com a comida paraense, a comida amazônica, né? E em 2014, ele lançou um livro que a Helena tem ali do lado dela e eu tenho um aqui, a gente já mostra para vocês, chamado Cozinha de Origem. Foi escrito em parceria com a jornalista Luciana Bianchi, que é uma paranense que reside em Londres. Eu contei um pouco dessa história no livro, é muito interessante porque vi Skype, essa modernidade toda, ela não precisava estar aqui o tempo todo e o livro está aqui em pé e vendendo bem, né? A gente, então, tem o prazer de receber e conversar com o Tiago Castanho, que tem não um, mas dois restaurantes, o Remanso do Bosque e o Remanso do Peixe. Muito bem-vindo, Tiago. Obrigado, obrigado pelo convite, Hernando. Bem-vindo, Tiago. Que bom que você estava de passagem aqui para o São Paulo. Você não tem vindo muito, né? É, esse ano, eu acho que duas vezes eu vim. Em comparação a outros anos que eu vinha muito mais vezes, eu acho que era a cidade que mais consumia a gente, né? Agora, diz uma coisa. Muitos dos chefes se inspiram na sua comida e na comida do norte do país para buscar inspiração. E você, vai buscar inspiração aonde? Muito. É o inverso, né? É uma mistura. Eu busco inspiração em Belém, na rua, nos interiores do Pará, na verdade, né? E também em viagens fora, né? Querendo ou não, a gente precisa sair do nosso mundo para ver como pode também utilizar as coisas que a gente tem no próprio mundo, né? Eu acho que, tocando nesse assunto, eu comecei a olhar a minha região quando eu morei fora, de outra forma, né? Eu comecei a olhar Belém, o meu entorno, quando eu tive a oportunidade de fazer gastronomia em Campos do Jordão. Depois, eu comecei, eu voltei para Belém, pô, eu tenho que olhar de outra forma Belém. Foi assim. Você teve um olhar estrangeiro sobre a sua própria gastronomia? Você acha isso? Não. Eu acho que foi de valerização mesmo. Não foi de olhar estrangeiro. Não? Não. Foi, eu acho, o olhar de um paraense apaixonado pela terra. Mas não tinha um distanciamento, assim, esse período que você ficou fora, de você poder olhar? Você entende o que eu estou falando? Isso é bom. Isso é bom. Acho que é tipo um relacionamento. Quando eu fui olhar estrangeiro. É, agora eu entendi, agora eu entendi. Acho que foi tipo um relacionamento, né? Você dá um tempo e começa a ver o valor que tem e começa a entender o que pode fazer ou não. Eu acho que, realmente. Mas você não deu um tempo da cozinha desde que você começou, né? Você começou ganhando o Prêmio de Chefe Revelação pela Veja Comer e Beber Belém. E, desde então, são muitas menções ao seu trabalho. Como você concilia o trabalho de pesquisa junto com o trabalho de dia a dia ali dos restaurantes? A gente tem que arranjar tempo. Aonde? É, a gente tem que arranjar tempo. O restaurante consome a gente, o movimento consome a gente. A nossa realidade não é uma realidade como a de um restaurante europeu, que você tem um tempo e tem uma equipe de pesquisa. A nossa realidade é, não, tem que trabalhar para sustentar a casa, né? E nesse intermédio a gente tem que treinar, tem que pesquisar, tem que sair a campo, tem que viajar. Acho que, inclusive, a vinda a São Paulo é uma pesquisa também. Então, a gente tem que estar junto. Eu tenho a sorte de estar com o meu irmão, meu pai e minha mãe. Então, eles dão esse suporte para eu poder ter esse tempo também, né? Agora, você falou do seu pai e da sua mãe. Tudo começou com o seu pai, né? Que vende a pizza. Começou a fazer pizza em casa. Como que é essa história, enfim? Como foi esse desdobramento familiar? Eu vou mostrar uma foto de família aqui antes, gente. Eu não aguentei, que é uma coisa muito fofa. Aqui, todos eles, inclusive a família Canina junto. Eu não vou falar o nome. A gente é tão famosa já, esses cachorros estão no coração. Mas conta um pouco dessa história familiar, então. Muita gente não sabe essa história, né? O restaurante começou com pizzaria. Meu pai teve algumas frustrações com outros empreendimentos e ele resolveu ficar em casa e servir pizza, que era uma das coisas que ele tinha aprendido com um amigo nosso, Fernando, em Mosqueiro, numa casa que a gente tinha. Era próximo de Belém, numa praia de Rio, né? E daí começamos a servir ali pela vila, que até hoje é o remanço do peixe. A gente entregava pizza e ajudava ali por perto. Um dia meu pai resolveu pôr um prato de peixe no cardápio, que até hoje tá, que é a muqueca, muqueca paraense. E as pessoas começaram a pedir mais pratos. Ah, coloca mais um prato aí. E nisso ele aumentou, tava o cardápio de pizza e o cardápio de peixe do lado. Foi crescendo. É, tem até hoje. Eu vou mandar a foto depois desse cardápio pra vocês. É pizzaria e peixaria. Aí ele resolveu tirar, eu tirar a pizza do cardápio e ficou peixaria. Antes de tirar a pizza, a gente aqui em São Paulo é muito bairrista com pizza. E fala que a gente tem a melhor pizza do mundo. O que você acha? Como é que era a pizza que seu pai fazia? A pizza do meu pai, eu acho que pra mim, ela tem uma coisa muito mais familiar, né? Então, eu acho que não é a melhor pizza do mundo, mas pra mim, quando ele faz, é emoção. Porque ele lembra de todo o início da história do restaurante, né? Então, ele tirou as pizzas, aí ficou só os peixes. Aí tirou as pizzas, aí ficou só o peixe. E aí, quando viu, ele já tava abrindo, era só delivery, inclusive, né? Quando viu, já tava abrindo a sala de casa pra servir. E aí, a gente já tava sendo garçom e eu saía da escola e vinha servir mesa. E foi assim, quando a gente viu, já tava na cozinha e apaixonado, sabe? Agora, eu fiquei com uma curiosidade, porque como que a pizza... Eu nunca comi pizza lá, já fui pra Belém e tudo, mas como que a pizza de Belém... Como ela é diferente da daqui? Tem diferença? Tem diferença. Daqui, eu acho que tem uma influência muito italiana, assim. Eu acho que por causa da imigração, tu tem um... consegue ter uma similaridade com o que tu vê fora. Lá em Belém, eu acho que a pizza é muito... parece pão, sabe? Aquela focácia alta. A pizza do meu pai é isso. É uma pizza alta, com muito recheio, adubada, como ele gosta de falar, né? Adubada é muito bom. Você sabe que é um termo antigo, que se usava, né? Adubo pra comida. Ainda é usado. Quando você coloca muito... É usado. É porque vocês têm a coisa da língua linda, né? De falar o clássico, o português mais antigo, né? Mais puxado pro português, né? É muito. Esse é lindo. Tipo os entulhos, por exemplo. Agora teve o sírio, né? O amanhe soba e feijoada cheia de entulha, pra designar as carnes que estão dentro, né? Sim. Entulha, gente? Essa eu não conhecia. Tem um linguajar próprio. Belém, além dos ingredientes, tem uma cultura própria, né? Que eu acho que é a grande riqueza. Não é só os ingredientes. Diga uma coisa. Desse período que você tá à frente dos restaurantes também, Belém virou hype. Não era tanto assim agora. Como você vê essa mudança em relação à cidade? Mudou o perfil das pessoas, por exemplo, que vão ao restaurante? Quando eu comecei, quando eu estava no Remanço do Peixe ainda, eu senti uma resistência pra algumas coisas que a gente faz, que hoje a gente repete essas coisas. Não se podia experienciar, não se podia ser inventivo com ingredientes da Amazônia pra Belém. Agora, quando tinha turista, ele ficava maravilhado. Hoje, eu já vejo uma completa diferença dessa época. Hoje, as pessoas de Belém estão em busca de algo, um novo olhar pras coisas locais. Inclusive, os locais, eles não consomem o típico. Eles deixam pra consumir o típico em dias como a gente teve semana passada, que foi o sírio. Depois disso, eles querem algo diferente do dia a dia. Então, você vai ver, tipo, uma vez por semana, se come um tacacá. Mas ele não quer comer da mesma forma aquele ingrediente regional. Então, isso é todo o trabalho que foi feito durante esses anos, né? De valorização da cozinha brasileira. O hype da cozinha amazônica, eu acho que é muito, pelo trabalho de chefes daqui, de São Paulo, que mostraram o valor pro próprio paraense, né? O valor que tem o ingrediente. O valor gastronômico, que eu digo, né? E, ao mesmo tempo... Peraí, porque eu me perdi na pergunta. Eu me perdi na pergunta. Como mudou ao longo do tempo isso, ficou mais hype mesmo, né? Isso a gente pode afirmar. Ficou mais hype, ficou mais hype. E, assim, voltando. Porque parece que houve uma saturação de alguma cozinha importada, né? Então, teve que voltar para a origem. Teve que entender o que é Brasil. Eu acho que a Amazônia está muito nesse entendimento do que é Brasil, né? Não vamos ver o que a gente realmente era com o Brasil. Mas eu tenho uma outra visão sobre isso. Agora, eu queria que você falasse um pouco dos pratos que a gente tem, que são maravilhosos, gente. Eu queria que você contasse um pouco também o que é essa cozinha. Quais são os ingredientes que você usa nesse petisco, por exemplo, aqui? Ah, isso aí é... O bolinho do lado é um vatapá de piracuí. Piracuí é uma farinha de peixe muito típica de Santarém e é de onde o meu pai vem, né? E do outro lado é um beiju. Um beiju com tomate assado na brasa e queijo marajó. A gente usa muito a brasa no remanço do bosque. Foi essa a grande diferença do remanço do peixe. Meu pai faz muqueca e caldeirada no remanço do peixe. Lá um tem o cozido e o outro tem a brasa. Tem a brasa. E a brasa não é só por achar bonito, sabe? É bonito também, mas... Mas faz parte da nossa história. Se vocês forem para Santarém, no mercado de lá, que é o Mercado 2000, Mercadão 2000, você vai ver churrasqueiras improvisadas e a comida de rua sendo feita ali. Tipo, peixe do rio assado na brasa. E no ver o peso você vê peixe frito comendo com açaí ali. Então essa é uma grande diferença. Então Santarém está muito ligado com a brasa, com o moquem. E daí quando a gente abriu o remanço do bosque, a gente queria trazer isso para Belém. Que não se vê em Belém. Gente, quem mais vai falar moquem, né? Só esse moço. Quem, gente? Maravilhoso. E isso é uma churrasqueira realmente nativa, um moquem. Por exemplo, está aí a foto. Esse daí é uma tainha, que agora está na época. É uma tainha rechada de farofa de banana, envolta na folha de bananeira e assada na brasa. Aí, olha. Aí a preparação dela está aberta, né? Então ela está crua, está com a farofa de banana pronta, ela é enrolada na folha e daí ela vai para a brasa. A folha de bananeira queima e dá um sabor para o peixe que é muito diferente, é quase um defumado. E o moquem, também, se eu deixasse secar o peixe, ele viraria um peixe moqueado, que era um peixe conservado. Que era esse processo que originou o churrasco de hoje, né? E aí é o filhote na brasa, com salada de feijão de manteguinha, que é um dos ícones da casa, né? Do remanço do bosque. Agora, diga uma coisa. O seu restaurante ficou muito famoso pelo menu degustação e esse ano você tomou a decisão de tirar o menu degustação. Por quê? O menu degustação, ele servia, eu era muito pilhado, eu ainda sou, né? Com criatividade. A gente precisa tirar isso, mostrar para os outros, sair, senão fica surtado. E o menu degustação, ele ajudava muito isso, porque a gente se vê lá com uma dispensa muito grande e o alacarte, as pessoas são confortáveis. O cliente, ele vai em busca de um restaurante atrás do conforto. Então, ele cria, ele vê o cardápio, ele identifica aquele prato como o dele e toda vez que ele vai no restaurante, ele quer provar aquilo. Sim, tem isso, a repetição mesmo. É até difícil do cliente, do garçom vender outra coisa. Não, não quero não, traz aquele lá, não quero nem ver o cardápio. De sempre. Então, o menu degustação era essa vantagem, a gente mostrava as possibilidades dos ingredientes. E daí a gente viu que poderia fazer isso também no alacarte. E eu vi também que esse movimento de tirar o menu degustação não é só brasileiro, eu acho que é um fenômeno que está acontecendo mundialmente. As pessoas estão meio que saturadas, sabe, de ficar sentadas e ouvirem o chefe e entender que o chefe está muito acima delas e ela quer ser amiga do chefe, está em um ambiente contraído, está conversando com amigos. E a gente se viu desconfortável esse menu degustação. A gente quer um ambiente mais jovem, sabe, a gente é jovem, tem 28 anos, então não quero um ambiente formal que as pessoas fiquem desconfortáveis no restaurante. Então foi essa a decisão da tirada do menu degustação. Agora, como foi ganhar o primeiro título aos 23 anos da Veja Comer e Beber? Foi um impacto, uma responsabilidade? Como foi isso? Foi uma responsabilidade, olha, a gente ganhou o primeiro chefe à revelação, né, aí eu até hoje ainda ganho algum prêmio, depois chefe à revelação ainda bem, eu quero ser novo durante muito tempo. Mas eu achei uma responsabilidade muito grande. E em Belém, hoje eu consigo entender que isso foi bom, né, porque hoje eu tenho gente da minha idade já trabalhando, abrindo restaurantes. Na minha época, quando eu comecei, a faixa etária de donos de restaurante em Belém era só velho. Desculpa o linguajar, mas é isso aí. Eu acho que os jovens não viam isso como a possibilidade de carreira ser seguida, então a mídia ajudou a mostrar, não, pô, eu sou jovem, eu tenho uma ideia bacana, eu vou abrir um restaurante. Agora, para estudar gastronomia, você teve que vir para campus. Hoje, dá para estudar gastronomia em Belém? Tem boas faculdades por lá? Eu acho que boas, até no Brasil, ainda tem que ser trabalhadas, né, a gente ainda está muito aquém, eu tive a oportunidade agora de estar na Suíça, fazer um evento lá, é muita diferença ainda. Mas a gente está no caminho certo, a gente precisa começar, e o Brasil é muito rápido. Eu acho que em muito breve a gente vai chegar em um nível muito bom. Mas Belém já tem uma faculdade de gastronomia, vai ter a Estácio lá agora também, então está se caminhando para essa parte acadêmica. Mas, como eu disse, eu acho que ainda tem muito a se trabalhar. A gente precisa criar um modelo de ensino que mostre a cozinha brasileira, que a gente não precisa se basear num estilo de cozinha já criado, porque todas as escolas de gastronomia nacionais, elas são baseadas em uma escola francesa, né, então acho que esse é o caminho. Tipo como o Peru fez, já tem uma... o Peru é formado pela escola já peruana. Agora, uma coisa curiosa, eu visitei Lima e tal, e as pessoas têm uma mágoa muito grande, porque elas dizem que a gente encampou a Amazônia como nossa, e tem a Amazônia peruana. Eles reclamam muito disso, você ouviu isso lá, você esteve lá? Eu vejo isso de todos os países, né, parece que estão brigando, não só nos países, como nacionalmente, né. Amazônia brasileira, Amazônia de quem? Amazônia internacional, Amazônia... Então, fica essa pergunta, eu mesmo vejo que a Amazônia é territorial, é fora nacional, não é de uma nação, é um território onde as pessoas são muito mais parecidas nesse território do que com o restante das suas nações, por exemplo. Aqui mesmo, a gente é muito mais diferente de São Paulo, a gente é muito mais parecido com a Amazônia do Equador, por exemplo. Eu me identifiquei muito mais, apesar da língua ser diferente, por causa dos ingredientes de costume, do Equador. Fui na Amazônia de lá e é completamente parecido com a gente, parecia que eu estava na minha terra. Falava a mesma língua, eu via as mesmas farinhas lá. Então, a gente, culturalmente, é mais parecido, a música é parecida, né. O brega veio da Cúmbia, que é uma mistura de guitarrada com o Caribe. Então, eu acho que é essa a questão da Amazônia. Agora eu estou curiosa, qual que é a trilha sonora do Remanso do Boss, que é a Tecnobrega ou não? É uma mistura. Não, a Tecnobrega eu tenho, mas é da nova geração. É uma mistura de Tecnobrega com o Jazz, com o Lounge. Eu mesmo faço a seleção. Eu acho que a música é um complemento do ambiente, né. Não pode deixar sem música. Quer dizer, depende da proposta do restaurante, né. Agora, você falou dessa identidade cultural, regional, né, que ultrapassa a fronteira. A cidade tem o Peru, que eu falei, ah, estive lá, fiquei impressionado. Os outros países eu não visitei, não sei como que... Você tem ali ao norte, outros países também. Agora, o que que tem na sua cozinha que não pode faltar? Qual é o ingrediente essencial para você? Ou esse ingrediente típico, ou que é do seu cotidiano? Eu acho que as farinhas. As farinhas. As farinhas e a mandioca, em geral. A gente usa, só no Remanso do Boss, 150 litros de tucupi por semana. No peixe é muito mais. Então, é tucupi. Tucupi. Fora as farinhas. Então, é... Quem produz o seu tucupi? É a Nazaré. A Nazaré, ela quase produz só para a gente. Desde o início do Remanso do Peixe, é a nossa única fornecedora de tucupi. E daí, eu acho que os subprodutos têm uma importância não só para mim, mas eu acho que para toda a cozinha paraense, né, os subprodutos da mandioca. O sírio agora, para quem não conhece Belém e quer ir, escolha o sírio para ir. É uma coisa de louco para entender o que é a importância dos produtos. É, você tinha ali, naquela imagem que a gente mostrou, tinha o biju, né? O biju. É um dos bijus, né? Tipo, tem várias variações. No livro mesmo tem uma página só de bijus. Sim. Tipo, tem de mandiocas fermentadas, que elas são fermentadas, não porque o índio achou que era bom, e sim, foi para tirar veneno mais fácil, né? Porque algumas variedades de mandioca, elas são venenosas. Queria que você contasse um pouco mais das receitas. Aqui a gente tem receitas suas e também receitas de chefes convidados. Como você chegou a essa seleção? A gente fez uma seleção de chefes, de cozinheiros. Aqui o tucupi caseiro. É ela? É ela. Não, não é ela. Não é ela. Isso aí foi uma foto da feira. Ah, entendi. Na própria feira aqui. Isso, isso. Como se faz o tucupi? Isso aí é para quem está morando fora, por exemplo, que quer fazer o tucupi. É um substituto aí, quem quer sentir o sabor, entender o processo, foi isso. O livro é bem usual, é bem para a pessoa tentar fazer em casa mesmo e fazer. Então a gente de vez em quando vê gente postando foto do livro e fazendo realmente a receita. Eu falei, pô, funciona mesmo a receita, né? Dá certo. Aliás, vocês têm uma união de uma paranaense com um paraense, né? Que é a Luciana aí te ajudando. Como que foi esse trabalho? Quanto tempo demorou? Foi, olha, foi um trabalho que eu digo que foi quase quatro anos, eu acho, hein? Porque desde a primeira vez que ela me ligou para a gente falar sobre livro, já estava a discutir ideias. Aí quando a gente oficialmente falou, não, fechamos o negócio, então foi três anos de trabalho. Foi três anos. Aí um ano muito presente, assim, era falando de Skype quase todo dia, telefone quase todo dia. Era um querendo bater no outro. Aí depois a produção foi um mês e pouco em Belém e teve o Voltan que fez as fotos e foi isso. Até hoje a gente se fala por causa do livro, mas é bem intenso. Aí tu fizeste a pergunta dos cozinheiros da escolha. Foi pessoas que a gente já tinha relação. A gente escolheu, assim como o livro é um relato da nossa, quase uma agenda, um retrato de família, a gente escolheu pessoas que fazem parte do nosso dia a dia. Então tem pessoas da Luciana, tem amigos meus, tem gente que é importante para Belém, e daí tem cozinheiros de outro lugar da Amazônia que a gente queria mostrar essa generosidade. Não poderia resumir a Amazônia, o livro. Daí a gente chamou a Roberto de Braque, o Jefferson, a Janaína, alguns de Curitiba também. Teve uma participação intensa, então. Eu queria mostrar aqui uma foto de um peixe frito com açaí e que você falasse um pouco do açaí daqui de São Paulo. Aquele açaí processado doce, com leite em pó que as pessoas comem aqui. O que você acha? Eu acho, olha, eu acho uma coisa interessante. O pessoal paraense vai querer me matar hoje. Mas uma das formas de exportar a cozinha amazônica não é mostrar como a gente é. Infelizmente, como a gente consome as coisas, é muito difícil de uma pessoa estrangeira consumir. Então o açaí é um exemplo de como pegar um ingrediente amazônico e transformar em algo que vai ser exportado para o mundo inteiro. Se ele vai ser ruim ou não, aí é uma coisa a se discutir depois. Mas é um exemplo de um case que todo paraense mete o pau. Mas é um case de sucesso. Assim, sucesso. Mas quando esse paulista chega em Belém de prova, ele tem um choque. Peraí, cadê o açaí? Cadê a granola? Cadê a morango? Cadê a banana? Mas foi diferente. E a gente vê outros produtos tendo essa importância. Tem a castanha, o açaí e hoje o chocolate amazônico. Está começando a engatinhar também. Um processo para estar junto com a Bahia em produção de chocolate. Agora, o livro se tornou um sucesso. Eu fiz um post no início desse ano. Vocês lançaram aqui na Livraria Cultura em São Paulo. E na época, eu vou ler aqui os números. Vocês já tinham vendido aqui no Brasil. Estava na quarta edição. 13 mil volumes e 32 mil e 500 cópias fora do Brasil. O livro continua vendendo bem? Por que caiu nas graças, principalmente fora do Brasil? Hoje já tem 50 mil vendidos. 50 mil? Foi rápido. Foi, foi rápido. Tem 50 mil. Eu acho que quando a gente decidiu fazer o livro, não era para ser um livro autoral. De chefe, sabe? Não tinha pretensão nenhuma de ser um livro distante. Era para ser um livro barato, acessível, com receitas para as pessoas executarem em casa. E até então, ele tem algumas... Vou até pegar aqui. Até então, ele tem algumas dicas aqui para substituir. No final, tem dicas de onde comprar ingredientes, porque a nossa cozinha também é feita de ingredientes regionais. Eu acho que esse que é a graça do livro. Ele ser acessível. As pessoas entenderem que é fácil de fazer receita. Não é à toa que a Rita Lobo está famosa hoje. Por fazer receitas que as pessoas em casa querem reproduzir. Eu acho que esse é um negócio muito legal. A gente não pode se tornar distante. O cozinheiro hoje tem que ser acessível. Tem que mostrar que é possível mudar a cozinha. Não é distante, não é uma coisa de luxo. Eu não preciso ter muito dinheiro para comprar. Muito bem. Fernando, estamos chegando ao fim do nosso bondo de garfo aqui com o Tiago. Você tem uma última pergunta? Tenho uma última pergunta. Eu queria só entender uma coisa. Porque o que me parece nesse processo é que você estava dentro da cozinha, né? Você queria ser chefe? Como foi essa história? Decidi vir estudar em São Paulo. Seu irmão também veio, né? Meu irmão também veio. Então, como que foi isso? Como que vocês tomaram essa decisão? Teve um incentivo do seu pai? Ou foi uma coisa pessoal sua? Você já estava ligado mesmo na ideia de que isso poderia ser uma carreira? É uma coisa até freudiana, né? Você quer ser melhor que o pai, né? Eu vi o meu pai lá e ficava... Eu tenho que ser melhor que ele. É verdade. Acaba que é isso. Eu via que ele já tinha a história dele. Eu tinha que trilhar a minha própria história. E daí eu acho que eu tinha que fazer alguma coisa diferente. Eu não podia ficar dentro da vila seguindo o restaurante sem fazer algo diferente para mudar. E eu via estudar aqui e já era fazer algo diferente. Então, eu acho que começou... Essa história começou quando eu decidi sair de Belém. Porque era desconfortável sair de Belém. Até então a gente não tinha tanto dinheiro para assistir. Eu, quando eu disse... Quando eu pensei em fazer gastronomia aqui, eu... Eu pensei várias vezes em falar para o meu pai. Eu falei... Pô, não vou falar para ele. A condição não está boa de fazer um curso caro, morando em uma cidade cara. E quando eu falei, por surpresa, ele só falou... Vai lá. Eu me viro por aqui. A gente vai te sustentar. Vai lá. Que legal, né? Porque ele queria aquilo, né? Então, ele deu todo o suporte. A família deu todo o suporte. E até hoje a gente fez se dar suporte. Isso é muito legal. Muito importante. Chaco, queria agradecer a sua presença aqui no Bom de Garfo. Foi muito legal. Desejar boa sorte, então, nos próximos passos do Remanso do Bosque. Tem alguma novidade que vem por aí? A gente está em busca de um outro ponto para um próximo projeto em Belém. Jovem, mais moderno e não deixando a cozinha de origem de lado. Vamos conversar sobre isso no blog do Louren Sato. É isso mesmo. Obrigada, Thiago. Obrigada, Arnaldo. Obrigado, obrigado. Obrigada a você que nos acompanhou hoje aqui no Bom de Garfo. Se você quiser rever a entrevista que o Thiago Castanho deu para o Arnaldo lá, quando ele ganhou o prêmio em 2011, é só acessar o site da Veja São Paulo. Mais notícias também do Remanso do Bosque e do Remanso do Peixe, você acompanha lá no blog do Louren Sato e na página da Vejinha. Muito obrigada. Tchau, tchau. Até a próxima semana.